O relacionamento humano é absurdamente problemático, absurdamente. Eu até digo, você, antes dos 30 anos, você não deveria namorar ninguém. Pet, arranja pet. Pet, aí o pessoal até brinca, mas que pet? Olha, eu sei, há um sentido estrito, que não seja cachorro e gato, porque morrer o cachorro e gato, pô, é mais que um familiar. Eu tenho até hoje as cinzas do meu gato, o pessoal fala que eu sou louco, mas eu adorava o gato, Diablo era o nome dele, Diablo. Por quê? Era um persa, negro, que era um louco. Quando você vê, ele estava subindo em cima de você, com ou sem camisa. Louco. Aí morre o gato, morre o cachorro, é uma devastação, rapaz. Então você tem que ter peixe. Você pode ter um king. O king, os meus duram em média três semanas. Aí teve uma pessoa que falou para mim que o dela chegou a durar um ano e meio. Eu falei, mas como? Os meus duram três semanas. E aí você faz o quê? Ah, aquilo que eu assisti num filme, eu ponho na descarga e quem sabe ele... Na descarga, vai para o esgoto e ressuscita. Três semanas. Então é isso. Pelo menos alimenta algum ratinho, alguma coisa, ela desgoda. Maurício, não arranja confusão. Vai se meter com o namoro, vai se meter com confusão, vai cuidar da sua vida. Ah, mas eu não gosto de ficar sozinho. Mãe. Mãe. Se é homem ou mulher, mãe. Fica com a mamãe, rapaz. Não tem que sair da mamãe. Homem tem que ficar com a mãe. Até quanto? Ah, 32, 33, é razoável. Não é razoável? Eu morei com a minha tia. Muitos anos, muitos anos. Se eu estiver cansando, você me avisa. De que é isso? A minha tia tinha uma coisa interessante. Às vezes eu tinha uns plantões terríveis. Eu chegava assim, às vezes, nove, dez horas da manhã. Eu chegava assim, me arrastando, principalmente nos plantões de domingo. De sábado para domingo, sexta para sábado, o diabo abre as portas e Deus não fecha. É o que você quiser. Ali, mãe batendo em filho, filho matando gato. Era uma tragédia. Eu chegava, a minha tia, eu morava com a minha tia. A minha tia, uma santa, uma mulher maravilhosa, tinha um café montado para mim. O que aconteceu hoje? Eu, como assim, tia? Não, me conta. Senta aí. Não, tia, eu posso contar mais? Não, você vai contar agora. Ah, inclusive, você quer uma cervejinha? Tem uma cervejinha aí, que eu comprei. Não, não, toma uma cervejinha. Não, tia, vou tomar o café. Não, 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 para. Abri a cervejinha. Eu, querendo dormir. Agora, toma um café. Enquanto eu não contasse tudo para ela, o que foi, o que deixou de ser. Pergunta hoje se eu sinto essa falta. Bastante. Brutal. Brutal. Às vezes você chega em casa, não é o meu caso hoje, lógico. Você fala, mulher, posso te contar? Ah, amanhã. Agora eu não estou a fim de ouvir. Agora eu estou cansada. Deixa eu descansar. Mas não, mas agora eu não quero ouvir. Você entendeu? Você entendeu. Difícil, você entendeu. Você entendeu. Então, eu falo, eu falo, peixe, peixe, monta um aquário, se der acompanha, fica olhando para o peixe. Você sabe que eu tive um problema psicológico, né? E um doutor, um psicoterapeuta, falou para mim, falou justamente isso. Compre um aquário. Põe um aquário e põe os peixes. E fica olhando o aquário que esses problemas que você está achando que você tem, você não vai ter mais. E realmente, porque o peixe ele não tem nem memória... Dizem que não tem memória anterior, a memória dele é muito curta. Por isso que ele não fica... Ele não morre tanto preso naquele pequeno... Ele chega aqui, ele volta para cá, ele já esqueceu que ele passou ali. Então, para ele, o mar ou um aquário é do mesmo tamanho. E aí ele está sempre tranquilo ali e tal. E você vai observando o peixe. E outra, você põe um monte de peixe lá. Quando morre um, você nem sabe qual que morreu. Você não dá nome. Olha, é a melhor coisa. É não sofrer. Nós temos que fugir do sofrimento. E o pet, você sofre. Pet é esse. Imagina. Um cachorro, um gato, você é esse. Se vacilar, a morte do pet te manda para a psiquiatria. Manda. Sim, manda. Tem gente que cuida... A impressão que dá, às vezes, que cuida mais do que a própria família. Aí eu lembro... Lembra do Eduardo, do Zeque? Lembro. Ele tinha uma música que era uma tremenda crítica social. Troque o seu cachorro para uma criança pobre. Para uma criança pobre. Você lembra? Que crítica social absurdamente positiva, rapaz. Eu vejo hoje muitas famílias, muitas pessoas com posse, com condições, que tem dois, três, quatro pets, dois cães, vinte gatos, aquela coisa toda, e não adota uma criança. Por que é que não adota uma criança? Não ajuda. Não ajuda. Adotar, às vezes, é mais ajudar. Não ajuda, rapaz. Adotar, às vezes, é um pouco mais difícil. Eu não sei, né? Sim. Mas, pelo menos, ajudar, né? Que, às vezes, não se comove com problemas de pessoas. Não que o cachorro, que o gato mereça menos. Não, não é isso. Mas é que é complicado, né? Mas, eu acho, pode até integrar, né? Adote. Inclusive, isso, né? Adote os pets. Ah, esse negócio de ficar comprando? Tá, pode até comprar. Mas, olha os centros zoonoses aí das prefeituras. Pô, aí, passando necessidade também, é a mesma coisa. Cara, adota, adota. Pega lá, vai lá no centro de zoonoses, pega um gatinho, pega um cachorro. Eu já fiz isso no nosso campo. E você não acha peixe no centro de zoonoses, né? Não, não, não. Você não acha peixe, tá vendo? Não, talvez não. Ninguém joga na rua o peixe, ninguém, ninguém abandona o peixe. Peixe, ninguém abandona o peixe. Nunca vi ninguém doando aquário. Você já viu doação de aquário? Não é mesmo, nunca vi ninguém doando aquário. Nunca vi ninguém. É porque se no final acaba virando, como é que é? Vazo, pô. Isso. Não vira vaso, não vira vaso. Não vira vaso, é bacana.